Não há mal que sempre emane A lua move de lugar Risco pedras e celofanes A luz que piscas singular Todo lanhado, mas nunca estive Também pode acreditar Páginas de livros e da vida Se ingra longe o olhar Outra cor No giz de cera Do chão a poeira e o ar Almas ordem Ossos trincados Vou amarrá-las As ondas no ar Esse mar não é meu nem seu De nós nunca será Do chão a poeira e do chão a poeira Não há mal que sempre emane A lua move de lugar Risco pedras e celofanes Luz que piscas singular Todo lanhado, mas nunca estive Também pode acreditar Esse mar não é meu nem seu De nós nunca será